Hooooooooooooooom Olá Medo Então Estamos de férias Exato A gente não tá aqui Não É um holograma É um holograma A gente tá de férias no momento Mas como a gente não resiste saudade de vocês A gente botou um vídeo por semana Exatamente E esse é um vídeo pra falar oi Não esqueça de nós Não, é um vídeo pra falar ''Olá par de dois'' É ...par só dá pra ser Enfim É o João A gente não... Esperançosos pra 2021 A gente espera que 2021 não seja 2020 parte 2, não é mesmo? Eu não espero nada. Enfim, continua assim. Não, não, não. As expectativas estão aqui, ó. Cyberpunk me ensinou a não ter expectativa em relação a nada porque coisas boas não vem. Não vamos hypar 2021. Sem hype. Senão ele vem com bug. Mas enquanto a gente não sabe o que vai ser desse ano, será que rir do sofrimento alheio diminui o nosso? Depende. Chegamos em 2021 exatamente desse jeito. Baby. Que isso, gente? Um homem tropegando. O que aconteceu, gente? Sabe aqueles desenhos do Pernaloga Sonambolo que largam ele numa construção e ele vai dormindo e tudo vai dando certo e quando você vê ele tá bem inteiro do lado de lá? Basicamente é isso. Ah lá, titubeou, titubeou. Isso foi ensaiado, né? Sonambolo, é. Com certeza. Que em 2021 não sejamos esse doguinho. Ai, gente, o doguinho. Eu vou ficar com pena do cachorro, não pode ver o cachorro sofrer, não. Eu também não. Não, vamos pra próxima. Vamos ignorar esse? Não, preciso ver, porque... Ô Nilce, sua má. Sua má não, é curiosidade jornalística. Lá vem o doguinho, lá vem o doguinho e pulou. Pulou e bateu a boquinha no sofá. Eu tenho pena dos bichinhos. Isso acontece que o tempo todo você não fala nada. Quando eu já estive correndo com a bola na boca e socando a cara no sofá? Eu não tava com a bola na boca, mas tipo... Mas você nunca se viu correndo e socou a cara no sofá? Eu sempre soco a cara daquela luminária que tá em cima do sofá, então praticamente é a mesma coisa. Você ri na minha cara quando isso acontece. Eu nunca ri, a galera tá dizendo... Primeira coisa, meu bem, tá tudo bem? Eu nunca ri de você. Quando eu já ri de você... Todas as vezes que eu bato a cabeça no sofá. Eu não ri, eu não sou esse tipo de pessoa, tá bom? Eu pergunto, tá tudo bem, meu bem? 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 Você teve a confusão, meu bem? Você vai viver, meu bem? São essas minhas preocupações da vida. Mas nessa hora eu tô desmaiada no chão. Eu só presto atenção quando eu acordo e abro o olho. Aí você ri? Dá uma balançadinha, pega o meio bem em ba... Que? Ai, gente... Tombo de boliche nunca é coisa boa. Dá uma balançadinha, pega o meio aí, bem embaixo. Dá uma balançadinha, pega o meio... Vai pra frente! Bem embaixo. Ai! Como ela conseguiu! Como ela conseguiu! É pesada pra caramba! Eu já fui em boliche... Com televisão quebrada. Não, que temos vidro a prova de bala na frente da tela. Eu nunca entendi porque tinha aquela camada. Gente, a moleque quebrou na frente da tela do boliche. Eu já fui no boliche que tinha grade também na frente da tela. É, faz sentido. Agora a gente sabe. É porque os pinos estão lá embaixo. A sua meta é atingir os pinos no chão. A relação dela, ó. Vai lá! Qual é a ideia dela? Ah! Todinha da moça! Cabeça com cabeça. Isso daqui vai ser dolorido. Que risada gostosa! Eu dei agora com esse vídeo. Que isso, gente! Ai! 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 Peraí, peraí, peraí. Peraí, um cara tava olhando pra trás. O que, gente? Peraí, esse daqui tá olhando pra trás, ó. Esse aqui. E o outro, e o outro. E o outro, os dois. Cada um olhando pro lado, velho! Cada um. Gente, isso é a conjunção de dois eventos que não deveriam estar acontecendo! É um alinhamento de planetas. Que isso! E bateu ela numa pancada. Só que um bateu com um lado, o outro bateu com a testa. Esse daqui doeu muito mais do que bater com o lado. Ele tá riado. Uma lição importante, não precisa imitar os outros. Sempre. A não ser que os outros estejam fazendo alguma coisa certa. Maybe, maybe, maybe deve ser um trend, né? Cê não entendeu. O pessoal... Eu não volto só. O pessoal acha que TikTok é indo ofensivo? Olha o que que tão ensinando pra essa juventude. Meu Deus do céu, essa lição, ela nunca vai esquecer. Cê viu que ela deu uma campotada? Tipo assim, essa aí tirou, beleza. Olha lá, ela vai dar duas... Olha lá, primeira, uma, duas... Um chazinho pra relaxar. Uma praia. Um chá pra relaxar. Na praia. Na praia. O que está acontecendo? O que pode acontecer de errado? Erosão. Erosão. Não, não, o cara ali... Nossa, eu vou fazer esse vídeo muito legal pro Instagram. Não, mas não viralizou como se ele tivesse sonho? Não, é o negócio hipster e tal, colocando chá no marão. Não, se ele tivesse só acertado o chá, não teria feito sucesso. Era a única xícara que eu tinha. Canela em pó. Por que mulheres vivem mais que os homens? Canela em pó. Já estou antevendo o que vai acontecer agora. Aaaaaai. Aaaaaai. Já estou antevendo o que vai acontecer. Aaaaaaiiii. Aaaaaaiiiiiiiiiiii. Booooooheee. Vai! Vai, começou forte! Ah! Maravilhoso! Ok, esse aqui eu fiquei com dó. Até agora, ele não se dispõe, não. O que que é? Super sério, o quê? Ele jogou o treino, não dá pra pegar. Não, ajuda! É um moço! Parece uma tarde! O pisourinho caiu pra cima! Meu Deus, e agora? Força no cor! Força no cor! Você corre! Eu não sei quem levanta! Ninguém tá filmando! Não vai lá ajudar! Qual era o objetivo? Hummm... Não, mas ela deitava descalça! Como é que você tem que encaixar no pé dela? Não, é pra fazer uma trending do TikTok. Você chuta o sapato e corta! Que aí na edição você volta vestido, entendeu? A pessoa troca e derrota o sapato... Viu como é que o TikTok é perigoso? Muito lindo! Ficou lindo! Parece eu nas minhas sagas decorativas. Ele tá fazendo um pentagrama? Ele tá fazendo um escudo do... Um escudo do Capitão América! Ele pegou a luminária e fez um escudo do Capitão América! Pfff! Valeu a intenção, tá? De uma decoradora pra outro... Valeu a intenção, é isso que importa! Algo seu, você construiu memórias... Que dedico, cara! Não, meu bem, é arte! Nem todo cachorro é burro! João, nenhum cachorro é burro! Ele vai desviar de tudo! O outro pulou! Muito mais perto! Uau, cadê meu biscoito? Cadê meu biscoito? Passei! Abri o peito com os obstáculos e foi! Nada ficou no caminho dele! Além de inteligente, é... Não, 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 não... Não interessa como é que você chega lá, não interessa que você chega, né mesmo? Que em 2021 todos nós tenhamos a tranquilidade do mineiro. Ah, isso eu queria mesmo. Já cobriu, ó... Ouvir da frente, ó... E onde nós tá aqui não tem nada tampando nós. Isso é mineiro, isso é mineiro. Sotaque mineiro. Graças a Deus tamo em segurança. Cê tá todo mundo embaixo d'água! Graças a Deus tamo em segurança! Graças a Deus tamo em segurança! Graças a Deus tamo em segurança! Graças a Deus tamo em segurança aqui! Graças a Deus! Daqui a pouco o carro tá sendo levado! Eu já fiquei num carro no meio de uma enchente. E a gente conhece essa história. É... A água entrou dentro do carro todo, o carro ficou alagado. A gente colocou o pé no banco de trás, eu tava no banco de trás. E a gente sentou na parte de encostar a cabeça do banco, assim. A gente ficou sentado dentro do carro, assim. E o pé tudo encharcado. Foi no meio da vida e da Brasil. No meio do engarrafamento, não tinha como sair. Aquela água de esgoto. É, a gente teve que sair com a água de esgoto aqui, assim. A gente teve que empurrar o carro. Então, senhoras e senhores, o que a gente aprendeu hoje? Com essa visão de segurança, na esperança e na confiança. TikTok não é inofensivo. Mas nunca foi, né? Nunca foi. Aí eu posso ficar vendo e ter essa ideia. Pronto, meu argumento. Por que você tá falando do TikTok? A última cena foi do mineiro, em paz, no meio da enxurrada. Não, mas o que eu quero deixar aqui de lembrança é o TikTok. Você não gosta mesmo, né? Mas quando você aparece no meu TikTok, pega 5 milhões de views. Vai lá ver pra você conferir. Eu levanto o nível do site inteiro, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar aí pra dar o joinha, pra tudo, essas coisas aí, se inscrever. E tem dois views na tela pra você escolher o próximo também. Mas é isso, daqui a pouco a gente volta. Por enquanto tem um vídeo pra você. Divirta-se e a gente te vê daqui a pouco. É, seja feliz pra sua vida. Aí. Eu não sei o que eu tô falando. Não, eu não sabe. Tchau.